E a bola já está rolando no segundo tempo. PSG vs Guarani. Amistoso em comemoração aos 53 anos da Associação Guarani Futebol Clube de Andradina. Movimentação do time do São Gabriel. O PSG vai tocando bola no seu campo. Enfiada de bola. A jogada não progride. O técnico do Guarani quer a troca de passe. Trabalha a bola, trabalha a bola. Grita aí. Perigo na área da equipe do Guarani. O PSG vai chegando. Ele quer um empate. O time da casa falha na troca de passe entre os zagueiros. E dá um presentão pro atacante adversário. Ele dá um toque magistral pro jogador camisa 19 que emenda de primeira e faz um golaço. Boa bola, 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 vamos! Boa bola, Odin! Boa bola, Odin! Boa bola, Odin! o 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